Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. Descubra como você pode se tornar um profissional mais completo em apenas 13 horas. Já pensou em liderar sua equipe como Steve Jobs, Bill Gates e Walt Disney? Não esteja despreparado. Quanto mais conhecimento, mais são as chances de concorrer no mercado de trabalho. Estamos falando de boas dicas que farão de você uma pessoa disposta a encarar os desafios. Desde quem está se preparando para um novo emprego, até aquele que quer se tornar referência na área que atua. Para isso, as dicas de Ken Lawson vem no momento certo, para que você escute quantas vezes for necessário. Como impressionar nas entrevistas de emprego? Como trabalhar com pessoas difíceis? Como se tornar um grande líder? Como gerenciar melhor o seu tempo? Todas essas dúvidas, Ken Lawson explica em apenas 13 horas. Confira em nosso blog como este grande autor irá te ajudar a se tornar um profissional de sucesso, qualificado e reconhecido. Acesse agora blog.tocalivros.com. Todo brasileiro é apaixonado por futebol. Ver seu time do coração ganhar um título é um dos momentos mais felizes para os torcedores fanáticos. Mas como ser consagrado nesse esporte? Conheça histórias de grandes ídolos campeões que chegaram ao sucesso, como Tele Santana, Fernando Pras, Neto da Chapecoense e muito mais. Acesse blog.tocalivros.com. Lançamentos da semana. 5 lições de storytelling. Fatos, ficções e fantasias. Você sabia que pode moldar histórias e escolher como quer contá-las? Descubra como esse processo pode melhorar a gestão de sua equipe ou empresa, na construção de uma peça de entretenimento e, acima de tudo, em sua vida. Quer aprender a desvendar a mente do cliente, do comprador ou colaborador? De forma simplificada, conheça as técnicas de neurogestão para melhorar seu negócio com o audiolivro Neuro Business, A Mente do Mercado, do autor Pedro Camargo. Todo dia é dia da criança, do professor e de ler audiolivros. E no episódio 37 do Bom de Orelha, Clayton fala sobre a importância de contar histórias para crianças de forma que elas tomem o gosto pela leitura desde cedo. Os audiolivros são uma ferramenta simples e dinâmica. Auxiliam o professor na tarefa de alfabetizar e ajudar nas dificuldades que os alunos podem encontrar. Se não orientados a superá-los, podem desistir do gosto da leitura. Assista a própria experiência de nosso diretor artístico e de como usou o som para superar a dislexia em nosso bom de orelha. Aproveite e confira a promoção para presentear os pequenos nessa data tão esperada por eles. Você perdeu os lançamentos da semana passada? Agora você pode ouvir um trecho desses dois novos audiolivros em nosso canal do YouTube, Animais Nossos Irmãos e Bento Alves e o Assalto ao Templo Positivista.